E o primeiro recurso escondido fica dentro do WhatsApp. Eu vou abrir aqui o WhatsApp numa conversa comigo mesmo. E como você deve saber, para anexar uma imagem em alta definição, bastaria que você tocasse aqui no botão mais. Depois você pode tocar aqui em fotos. Aqui você seleciona a foto do seu interesse. Eu vou selecionar essa foto aqui. E aí você já deve saber que para selecionar e colocar a foto como alta definição, bastaria tocar aqui. Depois é exibido esse menu logo abaixo aqui. Você pode tocar em qualidade em alta definição. E aí você verá agora que o HD tem um pequeno Vzinho aí no topo. Isso aqui fará com que a imagem seja enviada em alta definição para o seu contato, para a sua conversa. O que ocorre é que para fazer isso, todas as vezes, você precisa tocar lá naquele botão HD para a imagem ficar em alta definição e logo abaixo tocar naquele menuzinho que aparece aqui na parte de baixo da interface do WhatsApp. E o que você talvez não saiba, e é o recurso escondido que eu quero mostrar aqui, é que você pode tornar o envio de fotos e vídeos em alta definição como padrão no WhatsApp. Ou seja, fazer com que o envio padrão seja em alta definição, tanto para fotos como para vídeos. Eu vou abrir aqui as configurações do WhatsApp. Vou voltar aqui nas minhas conversas. Depois eu toco aqui em configurações. E aqui em configurações, eu devo rolar até encontrar essa opção chamada armazenamento e dados. Eu vou tocar aqui. E aqui dentro de armazenamento e dados, você verá uma opção chamada qualidade da mídia. Aqui em qualidade da mídia, você deve tocar aqui nessa opção para selecionar alta definição. Depois de fazer isso, quando você volta na sua conversa, eu vou voltar aqui na minha conversa. Quando eu toco aqui para adicionar uma nova foto, vou pegar uma foto qualquer aqui, por exemplo, essa aqui. Você verá que aqui já vem marcado agora um V, já vai selecionado a opção de alta definição. Então, a partir de agora, toda foto que você anexar para enviar para alguém no WhatsApp ou vídeo já ficará por padrão em alta definição. Você sabia desse recurso? Se você não sabia, eu peço que você me avise aí nos comentários para eu ter uma noção se realmente eu estou acertando em mostrar coisas que as pessoas não sabem. Outro recurso escondido e que muita gente não sabe é que você consegue evitar o recebimento de mensagens de números desconhecidos. Você já deve ter recebido aquela mensagem de uma foto de perfil estranha, fazendo uma oferta para você, fazendo uma proposta ou coisa do tipo. E se você é atormentado com esse tipo de mensagem, se você recebe mensagem de números desconhecidos e quer parar de receber isso, quer que pessoas não consigam te contatar sem serem seus contatos, existe a possibilidade de você fazer isso aqui. Isso não impedirá, por exemplo, que a conta do seu banco, uma conta verificada, envie mensagens. Isso aí você pode ficar tranquila ou tranquila que se o seu banco mandar uma mensagem via WhatsApp, você ainda receberá porque são perfis verificados. Isso aqui valerá para números desconhecidos, aqueles números que não fazem parte da sua lista de contatos. Então, para poder bloquear esse tipo de gente por padrão, para eles nem conseguirem enviar mensagens, você deve entrar aqui em privacidade, depois isso deve rolar até o final. Aqui você verá uma opção chamada configurações avançadas, você pode observar aqui, configurações avançadas. E aqui estará o que nos interessa. Isso aqui, bloquear mensagens de contas desconhecidas. Então, eu vou selecionar essa opção aqui e agora ele bloqueará mensagens de contas desconhecidas. Outro recurso escondido fica no aplicativo do YouTube e é bastante útil para quem tem filhos. Se você empresta o seu celular para seu filho ou sua filha assistir a vídeos no YouTube, existe uma forma de você evitar que ele seja exposto ou exposta a um conteúdo inapropriado. Para fazer isso, você deve abrir o aplicativo do YouTube e aí você deve ir aqui na sua foto de perfil, logo aqui no canto inferior direito. Vou tocar aqui, aqui já é a própria aba, toquei aqui. Depois você deve tocar aqui no botão de configurações no canto superior direito. Depois você deve ir em geral e aqui em geral você verá o modo restrito. O modo restrito evita isso aqui. Eu vou ler a descrição porque ela explica melhor. Essa opção ajuda a ocultar vídeos possivelmente voltados para maiores. Nenhum filtro é 100% preciso. Esta configuração só é válida para este app neste dispositivo. E aí quando você ativa aqui, vários tipos de vídeos serão ocultados. Vídeos que têm conteúdo perturbador ou que têm violência ou que têm qualquer coisa inadequada para crianças. Serão bloqueadas, eles não aparecerão nas recomendações. A sessão de comentários fica impedida, ela fica inibida quando o modo restrito está ativado. Ou seja, uma criança não terá acesso à sessão de comentários quando você ativa o modo restrito. Então isso aqui é bastante útil para quem tem filhos. Se você empresta o seu celular para o seu filho ou sua filha e não quer que ele veja certas coisas. Porque afinal de contas você sabe que algumas coisas podem ser perturbadoras. Algumas coisas não são o certo, o ideal para a idade da criança. E ativar isso aqui já é uma boa medida para você evitar problemas. O próximo recurso que eu mostrarei ajudará você a encontrar o seu carro em um local onde ele estiver estacionado. Imagine aí que você estacionou o seu carro em um local muito distante e com muitos carros. Você talvez pense que sentirá dificuldades em encontrar ele no retorno. E esse recurso que eu mostrarei ajuda você a encontrar com facilidade. Então eu vou abrir aqui o Google Mapas. E aí imagine que você esteja estacionado nesse local aqui. Você abrirá o mapa. Você pode clicar aqui nesse triângulozinho. Ele mostrará a sua localização naquele momento. E aí imagine que seja aqui. Basta você tocar e segurar aqui no mapa. Ele vai colocar uma marcação vermelha como você pode observar aí. Vai abrir essa pequena tela aqui. Você deve arrastar ela aqui para o topo. Quando você arrasta ela você verá aqui três pontinhos no canto superior direito. E aqui nesses três pontinhos uma das opções é definir como local de estacionamento. Quando eu marco aqui definir local como estacionamento. Você verá aqui que ele marca isso aqui. Você estacionou por aqui. E aí o que acontece é que depois basta que você volte no mapa. E aí você pode tocar aqui onde você fez a marcação. E depois você pode clicar aqui em iniciar. E aí simplesmente depois que você inicia o aplicativo do Google Mapas. Te mostrará a localização para você ir até o seu mapa. E aí como você viu aí. Eu marquei lógico não adicionar. Deixa eu sair aqui. Você viu aí que eu selecionei que ele já começou a me dar o direcionamento. Mas basicamente é isso. Você simplesmente marca o ponto. Sobe isso aqui. Nos três pontinhos você seleciona definir como local de estacionamento. E depois disso quando você abrir o Google Mapas de novo. Basta você ampliar para localizar aqui o ponto em que você marcou como definir estacionamento. E só isso aqui já é suficiente para você depois de tocar iniciar a navegação até o local onde o seu carro foi colocado. Há um outro recurso escondido ou pouco conhecido no Google Mapas que pode ser útil para muitas pessoas. E eu acredito que realmente haja muita gente que não sabe que dá para usar isso. Vou abrir aqui o aplicativo. E aí você pode selecionar um ponto qualquer. Vou selecionar esse ponto aqui. E aqui nesse menuzinho que se abrirá você verá uma opção chamada medir distância. Você pode observar que está aqui. Medir distância. Vou tocar aqui em medir distância. Depois que eu coloco aqui essa opção de medir distância. Você pode observar que ele adiciona um pequeno ponto aqui no local onde eu marquei. E ele tem essa pequena linha meio azulada, meio roxa que vai esticando. E à medida que essa linha vai esticando. Observe que aqui aparece a medida da distância. Então eu vou aumentando aqui a distância. Você pode observar aí. Vou aumentando aqui a distância. Vou chegar aqui nesse pequeno cruzamento. Então está aqui. Eu vou até diminuir aqui a distância no mapa. Olha só. Vou diminuir aqui a distância no mapa. Cheguei aqui no cruzamento. Você viu que eu fiz essa pequena linha que vai até aqui. E ele marca aqui 1,677 quilômetros. E aí o que acontece é que imagine que você quer medir a distância para um determinado local. Isso vale para a zona rural, para qualquer lugar que você quiser. E imagine que você queira fazer a medição da distância de um trajeto. Então eu fiz aqui uma linha reta. Para que eu consiga, por exemplo, virar e mostrar um caminho curvo ou diferente. Basta que eu toque aqui nesse botão mais que ele adicionará um novo ponto. A opção aqui, inclusive, é essa. Adicionar ponto. Então adiciono um novo ponto. E aí eu começo aqui. Eu vou até ampliar para você visualizar. Olha só. Eu consigo aqui prosseguir com a medição. Eu posso virar aqui. Olha só. Vou esticando aqui até esse ponto. Chegando aqui, eu adiciono um novo ponto. Se eu quiser prosseguir com o trajeto para outra direção, eu também posso aqui adicionar um novo ponto. E você pode observar que aqui ele já mediu a distância. Ele já marcou aqui 3,075 quilômetros. E assim você consegue, através do aplicativo do Google Maps, traçar um determinado trajeto. E medir a distância para saber quanto é a distância total do ponto inicial até o ponto final. Isso aqui é bastante prático, como eu mencionei. Se você quer medir distância de determinados locais, principalmente para a zona rural. Isso aqui ajuda demais.